Quarta parte do nosso workshop do astronauta sendo liberada agora pra você. Se você não é inscrito no canal, aconselho que você se inscreva, porque toda terça e quinta-feira postamos uma aula, um conteúdo informativo sobre tatuagem aqui no nosso canal do YouTube. E galera, não custa nada, é de graça. Já deixa a sua curtida agora pra você não esquecer e comenta o que você tá achando desse workshop que a gente tá dividindo em partes pra ficar mais fácil a sua compreensão. Lembrando, antes que fiquem os mimizentos aí falando, seguinte, esse workshop está sem áudio porque infelizmente eu perdi o áudio do workshop. Inclusive esse workshop era um conteúdo pago, né, que eu ia disponibilizar no caso pros meus alunos do curso Beabá para tatuadores, mas infelizmente por algum motivo a gente perdeu o áudio no computador e não conseguimos mais achar esse áudio. Então, eu resolvi disponibilizar esse conteúdo, mesmo que seja sem áudio, aqui pra vocês, porque eu tenho certeza, se você prestar atenção, se você prestar atenção nos movimentos, no que eu estou fazendo, você vai aprender sim, beleza? Então galera, sem mais, vamos pra vinheta e bora pro workshop. Quarta parte hoje. Fui! Fui! Tchau, tchau. 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 Tchau.